Olá pessoal, dando continuidade então no estudo sobre o Evangelho de Atos. Gente, o Evangelho de Atos é muito rico em informações e eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua vida. Não adianta eu te mandar para a guerra sem escudo, sem conhecimento das armas que você possui. Então esses vídeos tem o propósito de te preparar não para a batalha, mas te preparar para a guerra, como eu tenho falado exaustivamente inúmeras vezes. O livro do Evangelho de Atos tem muitas coisas que se você ler nas entrelinhas, entendendo o contexto histórico, vai abrilhantar e muito a sua vida e a sua vida espiritual. E, inconsequentemente, vai ter desdobramentos na sua vida terrena. Você vai ter um olhar diferente no mundo ao seu redor. Vamos continuar então o estudo do livro de Atos, escrito por Lucas, entre os anos 60 e 80 d.C. Atos capítulo 14, vamos entrar aqui. Eu acho que a gente parou na última parte, no capítulo 13, né? Vamos continuar pelo capítulo 14. Olha só, em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios, né? E gentios, o que quando a gente fala gentil na Bíblia, não é uma pessoa gentil como a gente conhece de gentileza, né? É diferente o contexto, tá? A palavra gentil designa um não-israelita, é alguém que não é israelita, não é hebreu, que deriva do latino gen, significado como clã, né? Um grupo de famílias que não pertencem aos judeus. E é muitas vezes utilizado no plural, né? Os tradutores cristãos, estou lendo aqui a definição, tá? Os tradutores cristãos da Bíblia usaram essa palavra para designar coletivamente os povos e nações distintas do povo israelita. Então, esses eram os gentios, não os judeus. Então, os judeus e não judeus creram nas palavras de Paulo. Mas, sempre tem um mas, os judeus que tinham recusado a crer, que não acreditaram na palavra de Paulo, né? Incitaram os gentios, os não-israelitas, e irritando-lhes os ânimos contra os irmãos. Ou seja, promoveram contenda. Uma das coisas que Deus abomina é contenda entre irmãos. E era o que estava acontecendo aqui. Você vê que luta para você implementar uma igreja verdadeira, uma igreja cristã, genuína, legítima, com estribo na palavra, fundamentada nos alicerces que Cristo nos deixou como herança. Vê a dificuldade que há. É uma grande dificuldade. Se você falar o que o povo quer ouvir, beleza. Mas, se você está pregando a verdade, anunciando a verdade, as pessoas têm dificuldade de absorver. Porque foram tantos anos que elas foram enganadas, que elas já não percebem, não distinguem mais o que é fato, o que é boato, o que é verdade, o que é mentira. E eu espero que, através desse vídeo, venha trazer esclarecimentos para você sobre muitos aspectos. A gente vai falar de coisas aqui que talvez você não tenha pensado, tá bom? Então, fazem parte também nos dias de hoje. As pessoas, às vezes, usam até mesmo altares, né? Usam o púlpito para denegrir, para depreciar pessoas, para humilhar, para desprezar. Eu lembro que uma vez alguém me contou que foi numa determinada igreja, uma questão ética, não vou citar a denominação, e que cobrou mil reais lá, tal, que tinha que ir um voto diante de Deus. E quem ia dar um voto ficava do lado direito da igreja, ia receber uma unção especial. E quem não tinha dinheiro ficaria do lado esquerdo. Quer dizer, uma humilhação, constrangimento constante, né? Então, isso é muito ruim. E pior, sempre haverá quem acredite, né? Quem, pois, veio de um giro do Senhor. Nem sempre quem está com o microfone na mão é um giro do Senhor, tá? Nem sempre quem veste terno e gravata é um giro do Senhor. Deus sonda o coração, tá bom? Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, Paulo fazia sinais e maravilhas, e alguns criam e outros não criam. Quer dizer, mesmo diante de todos os sinais que Jesus fez, muitos não acreditaram e até o crucificaram, né? O povo da cidade, então, ficou dividido, pra variar, né? Alguns estavam a favor dos judeus, acreditavam, a mentira se transformou em verdade, acreditaram nos judeus, né? E outros a favor dos apóstolos. Então, o diabo sabe disso, que casa dividida não prevalece. O que ele faz? Divide, fraciona. Quantas expressões do cristianismo existem hoje no mundo? Milhares, né? Milhares. Mas lá no céu haverá um só povo, uma só voz. E nós temos que fazer parte desse remanescente. Porque o diabo sabe que casa dividida não prevalece, né? E aí, olha só, formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes para maltratá-los. Maltratar aquele que estava anunciando a verdade. Aquele que simplesmente estava estendendo o braço, estendendo a mão, abrindo os braços, estendendo a mão para colher, né? Juntaram um grupo de líderes, se juntaram com seus líderes. Olha, presta atenção nisso, tá? Para maltratá-los, ou seja, torturá-los, machucá-los, açoitá-los e apedrejá-los. Você tem uma ideia como era o apedrejamento naquela época? Enterrava a pessoa, amarrava a pessoa com as mãos às costas, enterrava ela até a altura do quadril, né? E aí, às vezes punha um capuz, às vezes não, e mandava uma pedra até a pessoa morrer. Era uma morte horrível, bárbara. E era costume na época, tá bom? Então, estou falando também de costumes da época. Porque as pessoas eram apedrejadas até a morte, né? Só porque estava anunciando o evangelho de amor, de perdão, de santidade. Você acha que eu não recebo pedrada também? Opa, todo dia, né? Sempre tem alguém querendo falar alguma abobrinha de mim aí, né? Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas, de Listra e Derbe, e seus arredores, onde continuaram a pregar boas novas. Então, a estratégia, às vezes, é sair de perto. É sair de perto, não é fugir no sentido de covardia, mas é no sentido de sabedoria, saber se afastar no momento certo. Eclesiastes não diz que há tempo de juntar as pedras e tempo de separar as pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo para todas as coisas, né? Então, nós temos que ser prudentes. Tem hora de lutar e tem hora de se afastar. Porque soldado ferido não combate. Você tem que esperar o momento certo. Isso é a estratégia de guerra, sabia? Então, a Barnabé, a Barnabé, estavam chamando de Zeus, que era um deus, tá vendo? Eles eram politeístas, os romanos politeístas. Chamavam Barnabé de Zeus e a Paulo de Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas e flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé, Barnabé tem a chancela de ser apóstolo, porque ele foi testemunho ocular da ressurreição. Lembrando que Jesus ficou entre nós, depois de ressurreto, 40 dias, apareceu para mais de 500 pessoas, né? Então, Barnabé certamente foi testemunho ocular disso, senão ele não seria apóstolo. E tem outras linhas teológicas que dizem que Barnabé estava entre os 70 que Jesus enviou, dois a dois cidades e cidades ali, né? Para pregar o evangelho. Então, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando, gritando. Eles fizeram um escândalo aí. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Tá vendo a simplicidade que remete honra? Eu conheço muita gente hoje que adoraria ser adulado, que coloca coroa. Eu vi a coroação. Tem um vídeo, eu vou pôr talvez a imagem se a gente achar, a coroação do pastor rei. O pastor rei, apóstolo rei, perdão. Apóstolo rei, ridículo, com uma coroa patética na cabeça, parecia o rei Momo, né? Vestido de pano de saco, né? Mas usando Rolex na cintura, tênis Nike e com uma coroa na cabeça. Quer dizer, eles se auto-adulam, né? Eu sou apóstolo, eu sou paipóstolo, eu sou patriarca, minha igreja, o meu ministério, eu, eu, eu. Paulo, não. Nós somos humanos como vocês. Eu repito sempre em todos os meus vídeos. Eu sou humano como vocês. Eu erro também, tá? Eu não sou perfeito. Eu não sou um ser perfeito. Mas eu busco a perfeição, né? E quando eu cometo um erro diante de Deus, eu peço perdão, me humilho diante dele e busco a sua face, né? Então, eles, eles não aceitavam a adoração. Isso é muito importante, né? Muito importante. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Mesmo falando, o povo, né? Tão cego, continuava oferecendo sacrifício, né? Então, alguns judeus chegaram à Antioquia. Icônico, icônio. E mudaram o ânimo das multidões. Acalmaram as multidões. Porque é muito fácil enganar o povo. Esses dias, eu vi uma matéria e mandaram para mim, eu vou pôr aqui. Soltaram balões, eu acho que foi no Canadá, com formato humano. Onde havia uma aglomeração de evangélicos. Eles acharam que era o momento do arrebatamento. As pessoas estão sendo arrebatadas e eu estou aqui. Daniel, estou na mão, né? Imagina isso na passeata para Jesus, né? O pessoal ia ficar, pô... A gente ficou aqui, ó... Pois é, né? Então, pela falta de conhecimento, nós perecemos, né? Oséias 4, 6. A ausência do conhecimento nos faz perecer, né? Então, a gente muitas vezes acredita em boatos, em fábulas, mentiras. Nós temos dificuldade em absorver a verdade. É o efeito manada. Está todo mundo dizendo o quê, né? Então, está todo mundo falando? Então, esse ano é o ano do avivamento. Há 10 anos falam em avivamento aqui e não tem avivamento, né? Esse ano é o ano da prosperidade. Falam isso há mais de 15 anos e não tem prosperidade. Esse ano vai ser o ano da virada e a virada não vira. Esse ano a política vai ser restaurada e nada acontece, só piora. Então, estão te enganando, gente. É mais do mesmo. Simplesmente mudam os personagens, mas a história é a mesma, continua acontecendo, né? Então, eu vejo aí, compre a Bíblia ungida. Bíblia ungida, meu Deus do céu, né? A bengala consagrada, a água do Jordão. Agora tem o avivamento. Eu já falei há 10 anos, estão falando do avivamento. Então, apedrejaram Paulo, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Jogaram tanta pedra nele que tinham certeza que ele estava morto, né? Então, o apedrejamento tem aquele contexto que eu já expliquei. Seria nesse momento que Paulo teve, digamos, uma experiência quase morte, aquele EQM, né? Uma experiência quase morte e esteve no céu, porque ele diz que esteve no terceiro céu, localização geográfica do paraíso. E quando ele volta, ele diz que ouviu palavras inefáveis, que é o homem não é lícito falar, né? Mas Paulo foi o terceiro céu. E ele não falou tudo. Ele falou algumas coisinhas, ele espalhou, pulverizou isso, diluiu isso nas suas epístolas, nas suas cartas paulinas, né? Mas o principal, o espinha dorsal, ele jamais contou para ninguém. No livro, a história de Mitri, embora emoldurada numa ficção, ela é baseada num fato muito real. Desde a rebelião dos anjos até os dias de hoje, né? Os desdobramentos que isso causaram na Terra, né? E como vai ser o fim dessa guerra, né? Como que isso vai acabar? A história de Mitri vai te surpreender. Tem como pano de fundo o Evelyn Hills, um dos locais mais assombrados do mundo, considerado mais assombrados do mundo, e vai contar uma história que você nunca leu na vida, né? Então, acompanha aí, compra a história de Mitri. Eu estou trabalhando no tomo 2, devo entregar a Editora Planeta até o final desse ano, mas eles têm que lançar antes os Sete Espelhos da Alma, que é um livro sobre relacionamentos. Aí depois eles vão lançar o tomo 2. Não se lança livros tão rapidamente assim. A Editora Planeta, embora seja a sétima maior do mundo, tem mais de mil livros no seu catálogo, né? Então, eles têm que gerenciar isso daí, publicam um livro ou dois no máximo por autor por ano, tá? Então, pode ser que talvez o ano que vem eles publiquem Os Sete Espelhos da Alma e o tomo 2 da história de Mitri. Pode ser que, tá? Quanto aos discípulos que se ajuntaram de volta a Paulo, ele se levantou e voltou à cidade, né? Aí dizia, ou seja, olha só, ele teve, ele pegou, foi apedrejado, foi jogado pra fora da cidade pra quê? Pros cães comerem ele. Por isso que eu falo os cães, os cães eram considerados animais contaminados, né? Porque eles comiam cadáveres, né? Por isso que eu falo em Apocalipse, ficarão de fora os cães, não é o cachorro, cachorro não, né? Os cães no sentido de pessoas más, pessoas que se contaminam com coisas negativas, né? Ficarão de fora os cães. Então, aí tinham certeza, jogaram Paulo pra fora da cidade pra que ele fosse comido por cães, coiotes, animais, aves de rapina, né? E aí, o que aconteceu? Os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo. O que eles fizeram? Oraram por Paulo, com toda certeza, né? E ele levantou-se e voltou à cidade. Voltou à cidade, né? Olha o poder da oração. No dia seguinte, que ele tinha sido apedrejado, devia estar todo machucado, no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, né? Atos 14, de 1 a 28, né? Pois é. Outro texto, vamos um pouco mais pra frente. Ele está dizendo, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades por onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Quer dizer, é importante esse monitoramento. Eu faço isso com as minhas ovelhas também. Eu passo tarefas pra elas, livros, eu quero saber se elas entenderam. A gente monitora. À distância, como Paulo fazia. Quando ele estava preso, ele não podia estar em todos os lugares. Hoje eu tenho ovelhas em todos os lugares do planeta. Não tem fronteiras. O nosso modelo de igreja não tem fronteiras. Periodicamente a gente se encontra, temos encontro presencial, e sempre é uma festa, uma alegria, a gente compartilha estudos, testemunhos, aulas. Então, sempre é muito enriquecedor. E batismo, mas a gente faz lives e ensina as pessoas. Enfim, está sendo maravilhoso. É um modelo que Deus deu pra nós e está funcionando de forma extraordinária. Mas são poucos, pra eu poder tomar conta, né? Se eu pegasse 50 mil pessoas, eu não teria condições de tomar conta. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos. Guarda esse nome. Guardou? Marcos. Mas Paulo, achando prudente, não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-o em panfilha e não permaneceram com eles no trabalho. Quer dizer, Marcos deu uma amarelada lá e caiu fora, né? E Paulo, então, ficou com aquilo ali remoendo no coração. Gente, fica um parênteses aqui. Não remoa nada no seu coração. Não guarde amargura e não deixe de liberar perdão. Sabe por quê? Eu vi esses dias uma matéria, eu não sei se foi no Domingo Espetacular, se foi no Fantástico, mas eu vi na televisão, que foi comprovado cientificamente que pessoas que guardam amargura no coração, rancor, falta de perdão, são mais susceptíveis a terem doenças, né? Porque desencadeia, o nosso cérebro desencadeia uma série de doenças e nem sempre a doença é psicossomática. É uma doença, doença mesmo. A pessoa pode desenvolver o câncer de tanta mágoa e tanta amargura no coração. A pessoa se autodestrói, não guarda a mágoa. Então, assim, perdoar não significa conviver. José, do Egito, perdoou os seus irmãos, perdoou, no nome da atrocidade que fizeram com ele, mas não permitiu que eles morassem com ele no palácio. Davi perdoou Eliabe, que o insultou bastante, né? Bastante. E não perdoou ele, mas ele perdoou Eliabe, mas não chama Eliabe para sentar-se à mesa com ele. Chamou quem? Mephibosete, né? Veja lá o vídeo, Quando a Fé Te Honra, né? A história de Mephibosete, né? Tiveram, então, um desentendimento tão sério, tão sério, por causa de Marcos, Paulo era colérico, né? Tão sério que se separaram. Paulo, aí se separaram, né? Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo escolheu Silas e partiu. Sempre é melhor serem dois do que um, tá vendo? Se você estivesse lá, naquela época, seja sincero, sinceridade agora, momento da sinceridade. O que você faria? O que você diria? O que você pensaria? Paulo e Barnabé são apóstolos, ungidos do Senhor. Eles estão brigando por causa de Marcos. Ah, não são espirituais. Pronto, não é espiritual. Eles são de Satanás. Estão incorporando pomba-gira. Eles não são de Deus. Era isso que muitas pessoas de pouca fé, né? Crente bully, né? De pouca fé, iriam pensar. Exatamente isso. Se você estivesse lá, provavelmente você teria esse mesmo pensamento. Você está vendo dois irmãos brigando ali, né? Severamente, a ponto de se separarem. O que você vai achar deles? A Bíblia não condena isso. Não tem uma linha a Bíblia dizendo que Paulo foi mal ou que Barnabé foi mal. Porque eles eram o quê? Humanos. Por isso que Paulo falou, sou humano como vocês. Eu não tenho sangue de barata nas vezes. Então, às vezes, nesse momento da história que eu vivo, minha terapeuta perguntou o que eu era. Como eu me definia? Eu me defino uma samambaia. Porque uma samambaia, assim, ela só existe. É assim que eu estou me sentindo. Aí, depois, repensei e reformulei essa questão na outra semana. Ela falou, você ainda sente uma samambaia? Eu falei, não. Eu acho que eu fiz um upgrade. Agora, eu sou um cactus. Cactus, ele mora no deserto. Ele suporta a aridez do deserto. E cactus tem espinho. A minha tolerância está menor. Mas também, ela me lembrou, falou para mim, mas o cactus, Daniel, salva vidas. Ele tem água dentro, né? Pois é. É aquilo que me fez pensar. Terapia é bom, gente, né? Então, eles são humanos, como nós. É, então, é assim que é. Aí, continuando, né? Encontrando, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos 15, de 1 a 41. Leia o texto inteiro, tá? Eu fragmentei aqui para ir mais rápido, tá bom? Guardem isso. O pivô da discussão acalorada foi Marcos. Guarda isso, tá bom? E seguiram a missão. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Então, nas cidades que eles passavam, eles transmitiam decisões tomadas pelos apóstolos, decisões, é importante isso, decidiram coisas, deram direção, né? E para que fossem obedecidas. Então, tem gente que me pede conselho. Eu dou o conselho. Ah, não. Isso aí eu não quero. Isso aí, não. É demais pra mim. Não vou fazer, né? Eu quero poder, Daniel. Leia a Bíblia. Não. Ah, a Bíblia é muito grande. Tá bom, te dou um programa de leitura. Não, não quero. Então, olha, você ora uma hora por dia. Uma hora? Uma hora é muito. É demais. Mas uma hora você passa no videogame, você passa no celular, né? Então, as pessoas querem poder, querem vitória, mas não querem luta, né? Então, para que fossem obedecidas. Obedecer é a chave pra você ter autoridade verdadeira, autoridade espiritual que Paulo tinha. Eu quero te ensinar nesse vídeo o que é autoridade espiritual. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Cresciam em número cada dia, né? Como eu faço para ter fé? Algumas pessoas perguntam, como eu faço para ter fé? Simplesmente obedeça a Deus. Obedeça. Não questione. O que Deus mandou, você faz. Isso é fé. Isso é confiança. Então, Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígida e da Galáxia, sendo sido impedidos, impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra à província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Míscia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Então, eles contornaram Míscia e desceram a Troade. Há momentos que Deus faz você tomar um caminho diferente. Já reparou? Você está voltando para casa, de repente, por uma razão que você desconhece, você faz um caminho diferente? Você opta por um caminho diferente, alternativo? Deus está te livrando. Te livrou Paulo aqui de alguma emboscada, certamente, né? Durante a noite, Paulo teve uma visão do qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe na Macedônia, ajude-nos. Foi um anjo, certamente. Mas para que Paulo entendesse o contexto daquele anjo, ele veio vestido como Macedônio, ele se apresentou como um homem, ele não veio reluzente, brilhante, como a gente vê outras aparições. Ele veio com a aparência de um Macedônio e com as vestes de um Macedônio também. Aí Paulo entendeu que aquela visão representava uma direção de Deus para ele. Então, às vezes, Deus tem que ajustar isso para a nossa compreensão, porque, às vezes, tem pessoas que não vão compreender, vão ver coisas e não vão entender e vão criar interpretações erradas sobre essas coisas. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha o espírito pelo qual predizia o futuro. Predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Como assim o diabo prevê o futuro? Quando eu estava na Irmandade, eu aprendi as artes mágicas, cartomancia, quiromancia, a radiestesia do pêndulo, dentre outras fórmulas de adivinhação. Então, na verdade, o diabo não pode saber exatamente o que você está pensando. Ele não sabe. Mas ele infere o seu comportamento. Ele observa o seu comportamento. O pai não conhece o filho? Pelo olhar, assim, você não conhece o seu filho? Pelo olhar, você já sabe que ele vai fazer alguma coisa? Já sabe que ele está pensando? O diabo é assim. Ele pode ler as nossas ondas cerebrais mediante as sensações. Ele sabe se você está triste, se você está alegre, se você está angustiado. Às vezes, você está triste e se mostra feliz. Ele sabe que você está triste. Então, ele vai apegar um ponto fraco. Então, é nesse sentido. Então, ela fazia adivinhações pautadas nesses valores e acrescentava coisas que aí, por autossugestão, por neurolinguística, a pessoa engolia. Como tantos crentes engolem nos dias de hoje sem ser artes mágicas. Então, ela dizia a verdade. Essa moça seguia Paulo, estava seguindo Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Está falando a verdade. O demônio falando a verdade? Claro. Ele quer ganhar confiança, quer chegar perto para depois passar rasteira. Esse aqui era o Exu rasteirinha. E continuou fazendo isso por muitos dias. Veja só. E Paulo, não tinha discernimento? Tem. Mas, às vezes, tem coisas que você tem que passar. José tinha sonhos, mas Deus não deu no sonho dele, não revelou através do sonho, que os seus algozes seriam seus próprios irmãos. Moisés foi uma rebelião de Miriam e Arão. Moisés viu Deus face a face, mas Deus não revelou a Moisés que iria haver aquela rebelião de pessoas tão próximas. Então, da mesma forma, há coisas que a gente tem que passar. Tem que passar para aprender. Faz parte do aprendizado de Deus. Quero você entender, quero você não entender, é assim que é. Então, ela falava a verdade por muitos dias. E aí, até que, finalmente, Paulo teve discernimento e ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Está vendo só? Sem conversas com o demônio. E aí, demônio, é o inferno, está muito quente, como é que é lá? Dá um testemunho, demônio. Tem igreja que faz isso, eu não estou brincando não, gente. Tem demônio que pediu dízimo na igreja. Misericórdia, eu vi isso aí. Sem espetáculo, sem rituais, sem o demônio rolar, sem fazer, demônio, pula, pula o árvore de fogo. Agora dá três camarhotas. Então, não foi nada disso. Então, foi imediatamente. Isso é autoridade espiritual. Você manda, ele obedece imediatamente, instantâneo. Sai dele, ele sai. Acabou. Fim. Isso é autoridade espiritual. Agora, começou com muito blá, blá, blá? Não perde tempo com isso, gente. O demônio está te enrolando. O bicho vai te enrolar. Porque ele é inteligente, ele é o pai da mentira, tá bom? Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Estou perdendo dinheiro agora. Ah, se Deus é justo, aí você pode ir pensando. Se coloca no lugar de Paulo. Poxa, se Deus é justo, por que eu estou sofrendo agora? Eu estou sendo capturado. Eu estou sendo julgado injustamente. Estou sofrendo uma derrota. Por que isso está acontecendo? Às vezes, tem coisas que acontecem nas nossas vidas, nas nossas vidas que a gente não tem explicação. Simplesmente não temos explicação. Mas sabemos que Deus está no controle. Aí que vem o descansar em Deus. Aí que vem repousar em Deus a sua esperança, a sua fé e colocar aos pés da cruz o seu pleito, o seu pedido, a sua ajuda. E levando aos magistrados, disseram, esses homens são judeus. Estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Qual foi? O que eles fizeram? Eles pregaram o amor, perdão. Como assim não pode aceitar? A multidão ajuntou-se contra Paulo. A multidão. Quer dizer, era todo mundo contra. Gente, você está remando contra a maré. Quando você fala a verdade, você rema contra a maré. Vê uma multidão contra. E graças a Deus, hoje, nós temos pessoas ao nosso lado. Vocês são parte da minha família. São extensão da minha família. E despertaram, estão despertando, abrindo os olhos e saindo da matrix, entendendo melhor o mundo ao seu redor. E isso é um privilégio imensurável. É uma honra para mim servir a vocês, que estão servindo também. Então, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados e ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Quer dizer, eles estavam lá pregando a mensagem. A mulher começou a falar do espírito da adivinhação. Eles exortaram, expulsou o demônio. Agora, eles foram colocados no meio da cidade, ficam pelados, tiram a roupa deles e são severamente açoitados. A multidão ficou contra. São açoitados severamente. Seve quando severamente. Olha, deve ter apanhado pra caramba, né? E foram lançados à prisão ainda. Pode piorar? Sempre pode piorar, né? E Paulo e Silas, aí você pense nessa desgraça. Sempre pode piorar. E se acontecesse isso com você? Você talvez pensasse, poxa, Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Você brigaria com Deus. Você fala, Senhor, eu não te amo mais. Eu não vou mais te servir, né? Porque eu não quero saber mais. Sabe, quando eu perdi o meu filho e foi uma perda muito significativa e continua sendo, e não tá fácil continuar a vida sem ele, tá sendo muito difícil, mas Deus tá me capacitando. Eu, em momento algum, diante de Deus, diante dos anjos, são testemunhas aqui presentes. Eu nunca blasfemei contra Deus, nunca questionei a Deus, os seus propósitos, os seus desígnios. Eu aceitei o desígnio e só pedi a Deus. Deus me dá força pra prosseguir. Só isso. É isso que eu preciso. Sabe, isso, gente, eu não quero me enaltecer, mas isso é fé, tá? Isso é fé. É saber descansar no Senhor, né? Então, há momentos que eu tô aflito e eu descanso nele, e eu busco nele o meu refúgio. Lá eu encontro conforto. Lá eu encontro esperança. Não encontro todas as respostas, mas eu encontro esperança. E eu quero trazer essa esperança pra você também, né? Então, não briga com Deus, não, tá? Às vezes, há coisas que Deus tá fazendo com você pra lapidar a sua fé. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou ao cárcere interior, ele esprendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles podiam estar fazendo o que nesse momento? Reclamando. Poxa vida, a Bíblia disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus disse que a gente seria perseguido, mas eu não imaginava essa perseguição. A gente tá pregando o amor. A gente ficou pelado, apanhou, veio pra prisão. E agora, o que a gente faz? O que eles fizeram? Paulo e Silas estavam orando, orando, falando com Deus. Oratória, tá? Oratória, como eu já falei antes. Não pensando, orando, em voz alta, e cantando hinos a Deus. presos, açoitados, podiam estar reclamando, e os outros presos ouviam. Você faria isso? Seja sincero, depois de tudo isso que você passou, coloca no lugar de Paulo, você louvaria a Deus? Você oraria pra Deus? Ah, eu perdi o emprego, Deus é injusto. A gente já briga com Deus por coisas pífias. Imagina, se você fosse preso injustamente, açoitado, se fosse caluniado, a multidão contra você, você continuaria adorando a Deus? Até que ponto vai o seu amor por Ele? Até que ponto você realmente é um cristão? Até que ponto? Qual é a linha? Não tem linha. Pra minha vida não tem linha. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar amando a Deus. Pode me picar em mil pedaços, e cada pedacinho vai dizer, só o Senhor é Deus. É assim que eu vivo, na fé, pela fé, por Deus, por amor a Deus, ao reino, e por amor a você. É assim que eu faço. Por isso, gente, não esqueçam, invisto nesse ministério, tá? Orem, dobrem os joelhos, estendam as mãos, ofertem, invistam, para que nós possamos continuar a pregar a mensagem da cruz e chegar aonde eu não posso chegar, porque esses vídeos atravessam locais onde eu jamais poderia pisar os pés, né? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Todo mundo se soltou. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque aquilo ali era uma vergonha para ele, porque ele pensava que os presos já tivessem fugidos. Mas Paulo vai em defesa do carcereiro que o prendeu. Olha só que coisa! Isso é cristianismo. Isso é o amor ágape. Isso é o amor incondicional. Mas Paulo gritou, não faça isso, calma, estamos todos aqui. Nós não vamos fugir. Nós estamos aqui. Você faria isso? Você está entendendo agora o que é viver a Cristo? Você começa a compreender o que é viver a Cristo de fato? Isso é viver a Cristo, né? O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. O carcereiro, o trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Está vendo? Só quebrantou o coração do carcereiro, porque viu algo extraordinário, viu um testemunho de vida. Um testemunho vale mais que mil palavras. Paulo não pregou para o carcereiro. O carcereiro que veio até Paulo, como eu faço para ser salvo? Pela ação dele. O seu caminhar na terra vai definir. Então, se o seu discurso for incompatível com o caminhar, você perde. E eles responderam, simplesmente, creia no Senhor Jesus e será salvo. Você e os da sua casa. Aqui a palavra rema, tá? Foi rema para o carcereiro, não é uma regra. Tá bom? Havia irmãos de Jesus que não criam nele. Tá bom? Então, não é uma regra. Tem familiares meus que não acreditam em Jesus, não são evangélicos, não são cristãos, né? Então, não é uma regra, tá bom? Foi rema para o carcereiro. Pode acontecer? Pode. Tomara que aconteça na sua família, mas é rema. Aqui foi rema, não foi regra. E pregar a palavra de Deus a ele, todos da sua casa. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles, as feridas que estavam machucados. Olha que carinho. Como retribuição. Olha, vocês são homens bons, deixa eu cuidar das suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou a sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos de sua casa e alegrou-se muito por haver crido em Cristo Jesus, em Deus. Atos 16, de 1 a 37. Vamos ver para Atos 17. Rapidamente. Paulo e Silas estão anunciando o Evangelho, falando de Jesus, mas falar de amor no mundo aculturado pela mentira, um mundo tão cruel, não é fácil. Mas os judeus ficaram com inveja, ficaram com inveja. reuniram-se alguns homens perversos, reuniram os homens perversos, eles escolheram judeus, guardiões da lei, muitos deles, escolheram homens maus, escolheram bandidos, bandoleiros, bandidos, dentre os desocupados, dentre os vagabundos, e com a multidão incitaram tumulto na cidade. Procuraram Paulo e Silas, mas não os encontraram. Por quê? Porque a estratégia, às vezes, você tem que recuar. Então, à noite, eles partem para Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. E os bereanos eram mais nobres. Por que eles eram mais nobres do que os tessalonicenses? Porque receberam a mensagem com grande interesse. Quando você recebe a mensagem com interesse, quando você presta atenção, aos olhos de Deus, você é nobre. Porque eu vejo gente, às vezes, no culto, tá no celular. Tá no culto, matar no celular, né? Não tá prestando atenção na palavra de Deus, né? Deus não é importante pra você. Então, você também não vai ser importante pra Deus, né? Mas eles eram mais nobres. A palavra diz, mais nobres, porque receberam a mensagem com interesse, não com desdém, com desprezo. Examinando todos os dias as escrituras. Quando que eu devo ler a Bíblia da Daniel? Todos os dias. Lê pelo menos cinco versículos. Cinco. Cinco por dia. E ore pelo menos cinco minutos por dia. Não tem desculpa, meu irmão. Dez minutos você se dedica a Deus. Leia cinco versículos por dia e ora cinco minutos. Começa assim. E isso vai ampliando gradualmente, naturalmente, sem esforço algum. Então, é um começo, tá? Leia o Evangelho de João, Atos Pentateuco. É a dica do dia aí pra você. Ou então acompanha a nossa série de vídeos. Você já tem a série de João e agora acompanha a série de Atos. Começa junto com a gente, tá bom? Então, se você ler a Bíblia cinco versículos por dia e começar orando cinco minutos, já é um bom começo, tá? É o start que vai ser a mola propulsora pra você. E todas as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo, os berianos checavam, né? Então, se alguém fala assim, eu tô te vendendo a cueca ungida. Opa, deixa eu ver aqui na Bíblia. Não, mas ninguém vendeu nada ungido, nenhum objeto consagrado. Jesus não fez isso, né? Ah, mas agora o ano da prosperidade. Mas Jesus não falou em prosperidade, falou em perseguição. Falou, Jesus, João Batista, que era mais do que um profeta, vivia numa vida miserável, no deserto. Se vestia com pelo de camelo, com cinto de couro, com meio gafanhoto. Quer dizer, então, são valores que, se você checar na palavra, poxa, isso daí pode acontecer de você ser rico. Não tem problema. O problema é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E hoje as pessoas procuram a Deus nas igrejas por amor ao dinheiro e não por amor a Deus. Essa é a diferença, né? Não estão lá por amor a Deus. Então, hoje as pessoas estão aceitando o evangelho enlatado, sem saber a origem, sem questionar, não questionam. Ouvir dizer, o pastor falou, está falado. Não são estimulados a pensar, a estudar, a orar, a jejuar, a ter uma vida reta diante de Deus. Só querem bênçãos, curas, poder, unção. Só isso. Só se fala nisso. E aí, naquela época, voltando lá para o livro de Atos, muitos começam a se converter. Homens, mulheres, gregos, isso começa a incomodar. Mas Paulo recebe de Deus estratégias para evangelizar, sem desprezar as crenças locais. Olha o que Paulo fala. Atenienses, vejo que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Está elogiando, amaciando a carne aqui. Pois, eu estou andando aqui pela sua cidade e observei cuidadosamente seus objetos de culto. ele não foi lá e chutou o ídolo. Ele não foi lá e como um pastor fez e chutou a imagem de aparecida na televisão. Isso é um tremendo desrespeito aos católicos. Um tremendo desrespeito. E eu, em nome da igreja evangélica, peço perdão a você, meu irmão católico, que é cristão assim como eu. Isso não devia ser feito. Isso foi uma coisa pífia, patética, ridícula e que eu abomino totalmente. Então, ele pegou, Paulo chegou, eu vejo que vocês são muito religiosos, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é esse que eu lhes anuncio. Alguns homens ajuntaram-se a ele e creram. Olha só a estratégia de evangelismo. No meu livro de missões, vou colocar aqui, missões, te dá estratégias para você evangelizar, para você pôr em prática o id e levar o evangelho a toda criatura. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Dionísio, também, do aerópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros deles. Atos 17, de 1 a 34. Eu estou aqui colocando os pontos mais importantes. Atos 18, Paulo agora vai para Corinto, vai pregar lá. Mesmo com muita resistência, gregos e judeus estavam aceitando a Jesus. Eles eram batizados. A primeira coisa, batizada, nas águas, foi o mandamento de Jesus e de pregar a evangelha a toda criatura. Batismo e a ceia. São sacramentos que Deus deu para nós. É fundamental essas duas coisas. Batismo nas águas e o mandamento de fazer isso em minha memória, fazer a ceia. Só que, Paulo, ao fazer isso, ao ensinar, ao estar batizando pessoas, ao estar convertendo pessoas, estava incomodando o sistema que iludia as pessoas com a mentira. Estava incomodando o sistema religioso. como eu sei que hoje eu incomodo muito o sistema religioso. Certa noite, o Senhor falou a Paula em visão, não tenha medo. E hoje eu te digo, meu irmão, não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Essa voz não vai calar. São vozes assomadas a um coro com vocês que clamam no deserto. Pois eu estou com você. Deus está com você. E ninguém vai lhes fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. então Deus falou para a Paula, fica tranquilo, tem muitos cristãos nessa cidade, eles vão te proteger. E eu vou ser muito sincero com vocês. Quando eu perdi o meu filho, Deus falou muito claro comigo, falou, Daniel, você não está sozinho. Tem muitos cristãos, tem muita gente do bem que está ao seu lado. E hoje eu vejo esse anel de proteção ao meu redor. Eu vejo o quanto que vocês têm nos acolhido, nos abraçado, nos ajudado, através das orações, através das ofertas, através das palavras de apoio, de incentivo. Gente, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão. E eu faço minhas essas palavras. Deus falou para mim, tem muita gente ao seu lado. Tem muita gente ao seu lado. Eu agradeço isso. E cada um de vocês possa ser recompensado segundo as promessas de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Atos 18. Atos 19, rapidamente aqui. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, atravessando as regiões, as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram, não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O Espírito de João. O batismo de João, perdão, responderam eles. Disse Paulo, esse é um batismo, o batismo de João, é um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce, que aquele que cresce fosse batizado. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhe impôs as mãos, não de uma forma banalizada, era um grupo pequeno, eram apenas 12, não é para 300. Impondo as mãos. Então, a imposição de mãos é algo muito sério. Só aceite a imposição de mãos de pessoas que você conhece o caráter. impôs as mãos. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Línguas conhecidas, como aconteceu em Pentecostes. Eles falaram idiomas e as pessoas ficaram estupefatas à volta. Olha, eles são galileus, como eles estão falando um idioma, eu estou entendendo. Eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou deliberadamente durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. mas algum deles se endureceram e recusaram-se a crer. É assim mesmo. E começaram a falar mal do caminho de Jesus diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Afasta-se de pessoas tóxicas. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos e de forma que todos os judeus e os gregos que vinham da província da Ásia ouviam a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários através de Paulo. de modo que até lenços e aventais de Paulo eram levados, eram levados, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. E esses eram curados das suas doenças. Lenços e aventais eram curados das suas doenças. Mas ele não vendia, ele não barganhava, que era um meio para atingir um fim. Tinha um propósito aquilo, não era ganhar dinheiro. E eram curados das suas doenças. E os espíritos malignos saíam deles. Mas, paradoxalmente, Paulo não foi curado do seu espinho na carne. Qual era o espinho na carne de Paulo? Existem algumas vertentes que dizem que ele tinha problema de visão. Quando ele escreve em Gálatas 6, ele diz assim, Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, aos domésticos da fé. Prestigie os seus irmãos na fé. Por isso que eu faço questão, sempre que eu posso, eu divulgo o trabalho de algum irmão meu na fé, um dentista, um advogado, enfim, alguém que faz bolo. Eu divulgo, se passam para mim, se eu conseguir enxergar a mensagem, que são muitas, eu acabo divulgando. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de meu próprio punho. Não era comum ele escrever, tinha um escriba que fazia isso por ele, mas ele está escrevendo com letras grandes, de próprio punho. Isso dá a intenção, a inferência que talvez ele tivesse problemas para enxergar. Está em Gálatas 6, 10 a 11. Outra linha diz que para ser, ele foi fariseu, nós sabemos que Paulo foi fariseu. E para ser fariseu, tinha que ter uma determinada característica. E ele fala que foi fariseu. Circuncidado oitavo dia, ele, Paulo falando, devida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamin, verdadeiro hebreu, quanto a lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que está para mim era lucro. Passei a considerar a perda por causa de Cristo. Passou a considerar uma perda por causa de Cristo. Por amor a Cristo, ele considerou uma perda. Filipenses 3 e 5 a 7. O que seria essa perda? O fariseu, ele tinha que ser casado. Era uma tradição da época. Ele tinha que ter constituído família. Então, Paulo, para aceitar o chamado, como ele ficou pregando contra a casta farisaica e os judeus detestaram ele, ele teve que se separar da esposa. Então, ele teve que abandonar uma mulher que ele amou e ele optou, então, por uma vida celibatária pelo resto da sua existência. Essa é uma outra vertente teológica também. Eu acho essa bastante palatável porque ele deixa bem claro aqui que ele sofreu uma perda muito grande por amor a Deus. Então, eu já disse, mas vale a pena repetir e ressaltar, nem sempre Deus vai te curar. Nem sempre Deus vai te levar dos desertos, mas ele vai te dar força para atravessar o deserto. Nem sempre Deus muda circunstâncias na sua vida, usa circunstâncias para mudar a sua vida. Desde que você procure ter uma vida reta, Deus sempre vai estar com você. Paulo tinha Timóteo como um filho, né? E ele dizia para Timóteo, não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém. Veja só como é cauteloso isso, né? E não participe dos pecados dos outros. Saia da roda dos escarnecedores, tá? Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago. A água era alcalina. Misturando um pouco de vinho, aliviava, ele tinha problemas estomacais. E por causa também das suas frequentes enfermidades. Por alguma razão, Paulo não curou a Timóteo, tá? Em 1 Timóteo 5, 22 e 23. Não curou Trófimo. 2 Timóteo 4, 20. Erasto permaneceu em Coríntio, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Por alguma razão, Paulo não curou Trófimo também. Eliseu morre da doença que ele tinha. Segundo a Reis 13 e 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria. Então, nem sempre Deus te cura, tá? Às vezes, há um propósito para a doença e esse propósito a gente só vai entender lá na glória. Mas, para tudo, há propósito. Alguns judeus, continuando aqui, alguns judeus andavam expulsando espíritos malignos tentarem invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam! E o que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Não era qualquer um, não, hein? Um dia, um espírito maligno lhe respondeu, Jesus, eu conheço. Paulo, eu também sei quem é. O espírito maligno sabe quem é você. Sabe quem eu sou. Né? Mas você, quem são? Ou se é você que está fingindo ser crente, você não engana o mundo espiritual. Você não engana Deus e não engana nenhum demônio, tá? E ele vai te atacar. E olha o que acontece. Paulo tinha a verdadeira autoridade espiritual. Ele mandava o demônio embora. Sai dele, o demônio saía. Não tinha conversa, não tinha diálogo, não tinha escrúpulo algum, né? O endemoniado saltou sobre eles e os dominou, né? Espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus, pelados e feridos, né? Quer dizer, foram expulsar o demônio, o demônio deu um pau neles que eles não tinham autoridade espiritual, fugiram pelados da casa ainda e machucados, né? Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras, ou seja, confessavam os seus pecados diante do número que tinham praticado, grande número de pessoas tinham praticado ocultismo. Você vê como o ocultismo é antigo? Remonta à antiguidade, sempre teve, né? Reuniram seus livros e queimaram publicamente os livros, queimam livros que você só tem acesso na irmandade. O livro dos Grimores, a clavícula maior, a clavícula menor de Salomão, a chave de Salomão, etc. Você só vai encontrar a Bíblia satânica completa, só vai encontrar nos bastidores, na Biblioteca da Irmandade. Não está vendendo em livraria, tá? Então, esses satanistas, youtubers, né? Não existe. É fake news, tá? É satanista fake news, né? Não existe isso. É uma seita secreta, gente. Seita secreta é seita discreta, né? Então, se reuniram os livros e queimaram publicamente, né? E muitos estavam se convertendo. Atos 19. Atos 20, para a gente terminar. Paulo dizendo, cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a sua humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus, muitas vezes, né? E ele, Paulo, continua, vocês sabem que não deixei de pregar e nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém e sei, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo, mesmo sabendo que ele ia passar por prisões, por sofrimentos, Deus já tinha dito, ele foi para Jerusalém. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida maior que algum para mim mesmo de tão somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando ao reino me verá novamente em minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que todos, que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. E eu me sinto muita paz no meu coração. eu não estou deixando de anunciar a verdade em momento algum. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo está dando uma missão. Cuidem um dos outros, se ajudem, né? Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. Paulo deixou claro. Eu vou sair daqui e tem lobos no meio do rebanho. Tem gente mal dentro da igreja, tem gente maligna ali, gente cruel que não vai poupar o rebanho, né? E dentre vocês mesmos se levantarão homens e torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Vão deformar a verdade, falar o que o povo quer ouvir simplesmente para atrair mais discípulos, atrair mais seguidores, né? Por isso, vigiem. Lembre-se que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso noite e dia e com lágrimas porque Paulo amava aquele povo. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua esperança que pode edificar-lhe e dar-lhe a herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata nem ouro nem roupas de ninguém, tá vendo só? Paulo não queria prosperidade, né? Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e de meus companheiros, mas ele recebia ofertas voluntárias. Filipenses davam ofertas para eles, ele fala em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Em tudo que fiz, mostrei-lhes mediante o trabalho árduo que devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade em dar do que receber. E é verdade. Olha, eu tenho visto isso na minha vida, é muito gratificante quando você pode oferecer algo para alguém, é melhor dar do que receber. tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou, com todos eles. E todos choraram muito, choraram demais, abraçando, o beijavam, beijavam Paulo. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Paulo sabia que seu tempo que seu tempo estava terminando. Então acompanharam até o navio, Atos 20, de 1 a 38. Choraram por Paulo porque Paulo era amado, porque Paulo ensinou a verdade, porque Paulo pagou o preço. Paulo fez a diferença, Paulo sabia o que ia acontecer. Lembram-se de Marcos? Pois é, Paulo ficou preso com Marcos, seus desentendimentos foram superados. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, o mesmo que foi o pivô daquela contenda que eu falei no começo. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam-nos. Colossenses 4, 10. Deus é um Deus transformador. Transforma, às vezes, um rancor, porque Paulo era humano como nós, ele sentia raiva, ele sentia tristeza, fraqueza, e ele teve um desentendimento com Barnabé por causa de Marcos, mas agora Marcos amadureceu e ficou preso na mesma prisão. Se reconciliaram. Que mundo pequeno, né? Pois é. Com isso, ele escreve a Timóteo no final da sua vida, quem ele tinha como filho. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. É o final dos tempos, tá? Estamos vivendo esse momento histórico. Porém, você seja sobre em tudo, equilibrado em tudo, sem rodopio, sem cair no poder, sem ratatá, sem reteté, sem mimimi, né? Sem nada dessas coisas, né? Sem... Você, porém, seja sobre em tudo, suporte os sofrimentos, vai ter sofrimento. Deus não promete uma vida fácil, mas ele promete que estará conosco. Seja sobre em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um bom evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Às vezes, as pessoas que você confia vão te abandonar. Faz parte da jornada missionária, às vezes ela é um pouco solitária, mas Deus nunca vai te deixar sozinho. Crescente foi para a Galáxia, Tito para a Dalmáxia, só Lucas está comigo, mas Paulo não estava sozinho, estava com Lucas. Traga Marcos com você, olha lá, chamou Marcos, Marcos com você, porque ele é muito útil ao ministério. Enviei tico a Éfeso, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos, estava fazendo frio, por isso que ele pede a capa. Alexandre, o Ferreiro, em algumas traduções, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras, né? E eu faço minhas as palavras de Paulo. Combata, meu irmão, o bom combate da fé. Termine a carreira, cumpra a sua missão. Guarde a fé e a esperança em seu coração até o fim. Não desista, persista. A vitória é nossa. Juntos nós somos mais fortes. Força, meu irmão, na jornada e honra ao Cordeiro. Força e honra, lema dos soldados de Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a semana que vem. E até a semana que vem.